Música Fala galera, beleza? Tru aqui e bom galera Hoje eu estou fazendo pra vocês aqui mais um vídeo Aqui pro canal, beleza galera? E bom galera, hoje eu estou fazendo aqui Mais um tutorial pro canal Beleza galera? Bom, esse daqui vai ser O segundo tutorial do dia Beleza? Quem não viu o outro tutorial, corre aí no canal Pra ver, beleza? Tá bem daorinha, bem legal Beleza? Galera, como vocês viram aqui nesse link Que eu acabei de criar, eu vou estar ensinando A você como fazer um personagem Sem Robux e bem legalzinho, beleza galera? Então galera, primeira coisa que vocês vão Estão, é... Nossa, buguei minha língua Primeira coisa que vocês vão fazer É vir aqui no Google e digitar Tipo, qualquer Shirts que você quiser, tipo Vamos dar um exemplo Eu quero dar Nike Beleza? Imagens Beleza? Aí vai aparecer várias imagens Da Nike, beleza galera? Aí vocês escolhem uma Imagem aí, beleza? Tem várias Bem daora aqui Bem toperson Beleza? Bem legal aqui Ó Vamos ver aqui Uma bem daora Só fazer aqui Galera Ó Ó Eu vou salvar Essa daqui Beleza? Vou salvar essa daqui Ó Vocês cliquem com o botão direito Salvar a imagem como É... Logo Nike 1 Beleza? Você salva aqui Beleza, salvou E eu vou salvar E eu vou salvar Essa daqui Também, ó Essa daqui, ó Pera, deixa eu carregar aqui embaixo Eita Beleza, carregou Salvar a imagem como Logo Nike 2 Beleza? Salvar Pronto, salvou Agora vocês podem fechar Fechar aqui Vamos vir aqui Em... Cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó Create Vocês vêm aqui Cadê? Inage Me Games Beleza? Aí vocês vão vir aqui Em Chirps Aí vocês escolhem o arquivo Beleza? É... Vocês vão escolher O local que tá salvo No caso eu não lembro Não acho que eu salvei o bagulho É... Acho que tá aqui, né? Deixa eu ver Não, não está aqui Então está em outra pasta Cadê? Deixa eu procurar Tem que achar aqui, né, galera? Pelo menos de Deus Aqui, ó Tá aqui, ó Pronto Eu vou upar Essa daqui primeiro Logo Nike 1 Upload Você tá carregando aqui Ah, esqueci de colocar o nome Nossa, que cabeça Pronto Aí você coloca o nome aqui É, vamos dar um exemplo Tipo É... Nike Aí, ó Upload Aí, ó Pronto Já apareceu aqui Vamos dar upload Na de baixo Agora Na like 2 Nike 2 Pronto Já apareceu aqui Agora Vocês vêm aqui em catálogo Beleza? Aí vocês vão Sei lá Vão Vão achar uma Roupa Uma calça aí Pra vocês Beleza, galera? Vão vir aqui em clothing Acho que é pants Aí vem aqui Desse tudo Vem em free Aí vai ter aqui Umas calças grátis Pra vocês Beleza? Vestiram aqui Então eu só vou achar Uma bem daorinha aqui Pra colocar Essa daqui, ó Essa daqui é bem Toperson Então eu vou estar Colocando essa daqui, ó Bem da hora Jet Jet No Pronto Comprojetar no seu avatar Agora É Vamos voltar Beleza? Voltar aqui Agora Esqueci o que eu ia fazer Tá, esqueci o que eu ia fazer É Acho que é aqui, ó Não, vou de parte não É Acho que é aqui mesmo Aqui vocês Pegam uma face Bem legal O que vocês queiram Eu vou querer essa daqui, ó Beleza? Pronto Comprei Vamos Procurar mais algumas coisas aqui Acessórios Aqui, ó Esse óculos aqui Vem da hora Beleza? Elite avatar Pronto Tá tudo certinho Beleza? Agora Agora É É só a gente Ir lá e editar O nosso avatar Ah, e antes, galera Eu vou Tá Confirmando aqui A minha Vou tá Coisando aqui Vou adicionar um e-mail E eu vou estar censurando aqui Beleza, galera? Tá censurando Por quê, né? Nunca se sabe Eu vou adicionar um e-mail Pronto Agora eu vou lá no meu e-mail, né? De e-mail Aqui Verificio o e-mail Doni Pronto Verificado Vou puxar essa primeira página aqui Agora É só a gente vir aqui em avatar Beleza? Desculpe pelo barulho Eu ganhei esse bonezinho aqui Bem da hora Beleza, galera? Agora vamos deixar o nosso personagem Legal Como que a gente pode fazer? A gente tira esse daqui Coloca esse daqui, ó Beleza? Coloca esse daqui A gente tira esse cabelo feio aqui Coloca essa face Coloca essa calça aqui Esse chapéuzinho Beleza? Bem da horinha Agora vocês vão colocar Uma sheet aí Que você escolheu Beleza? Mas primeiro Você tem que desativar isso daqui Aí vocês vêm aqui em booty Beleza? É skin tone Você deixa dessa daqui, ó Beleza? Mas daí vai tá a cor normal Ah, como que eu mudo A cor do torso A cor desse Esse bagulho aqui, ó Vocês vêm aqui em advanced Torso Aí você muda a cor Aí eu vou colocar preto Pra combinar lá com a coisa O negócio lá Beleza? Agora É... Recente Recente não É todos, né? Aí eu vou colocar O Nike 1, né? Ó Vocês vão ver como ficou Ó Ficou bem da horinha Viu, galera? Ficou bem legal Então eu fiz um personagem aqui Sem gastar nenhum robux E ficou bem da hora Agora eu vou colocar o Nike 2 Pra vocês verem como ficou Ó Bem da horinha Beleza, galera? Então, galera Basicamente É... Esse foi o tutorial de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like aí Beleza, galera? Inscreva-se no canal Estamos chegando a 100 inscritos Quando chegarmos a 100 inscritos Eu vou estar fazendo Um tutorialzinho aí Bem mais... É... Legal aí Que vocês vão gostar Um especial, beleza? Então é nóis Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Se não for inscritos É nóis Valeu, falou e fui Até a próxima E... Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti